E aí galera, suave aqui quem fala é o Murilo e hoje eu vim trazer pra vocês Full Metal Alquimia aqui no Roblox E bom, se vocês querem mais vídeos assim, deixe seu like, se você é novo no canal se inscrever porque temos vídeos todos os dias E ativa o sininho pro YouTube e notificou a você quando sair vídeo novo aqui no canal, ok? Então vamos lá né galera, e bom, eu troquei minha Alquimia né, eu peguei essa Alquimia aqui né, Advanced Alchemist Essa Alquimia é avançada né, da outra que é a Basic Alchemist que eu mostrei pra vocês Essa aqui é a Advanced, então eu vou mostrar aqui pra vocês ela, beleza? E pra quem não sabe como desbloquear os poderes né, você vem aqui em Controles e aqui ó, o Z precisa do level 5 O X a gente precisa do level 15 e o C a gente precisa do level 30 tá, pra quem não sabe, ok? Então vamos lá né, vamos testar aqui primeiro o Z, o que que o Z faz? Eita, uou, ó a gente levanta esse pilar aqui e a gente fica lá em cima ó, mano eu vou tentar fazer com esse NPC aqui, vai dar ruim velho Mas tô sentindo que vai dar ruim, calma aí, peraí, calma, vamos tentar de novo mano, vai dar muito ruim isso aqui Vou tomar uma só, eita, pronto, calma aí, será que a gente matou ele? Não sei se a gente matou, espera aí que eu tenha matado Será que eu matei? Vamos fazer de novo? Não dá nada não Ah, a gente só deixa ele lá em cima Achei que ia matar, mas ok Tá, vamos tentar agora o X Hum, eita, peraí Uai, é, deu ruim É, beleza, tomei um só na cabeça aqui Ok Vamos Vamos tentar agora o C, o que que o C faz? O que que aconteceu? É, eu perdi alguma coisa? Mano, o que que eu fiz? O louco mano, eu levantei esses blocos aqui de areia mano Olha só velho, peraí, vou fazer de novo Não dá nada não Olha só Que da hora mano Vamos sair aqui de longe Olha isso Esses blocos aqui de areia, foi eu que fiz aqui mano Que da hora velho Eita Mano, esse NPC aqui me ama, não é possível Tá me matando toda hora Vou até matar ele Será que eu consigo? Vou tentar matar ele aqui mano Vai dar ruim, vai dar ruim, mas né Não dá nada aqui não Não dá pra matar ele É mano, não dá pra matar ele Tem que ter uma alquimia boa É, vai ser difícil matar esse cara aqui mano Mas ok A gente viu que O C a gente consegue dar dano O X também Só o Z que a gente não dá dano Mas, beleza Então a gente tem que ir lá pro outro lado Porque aqui Esses NPCs são bem fortes Se você não tiver uma alquimia aqui De bastante dano Vai ser bem difícil de você upar aqui Mas vamos testar aqui Deixa eu ver aqui Esses bloquinhos aqui de novo Mano, ó Matei Vocês viram mano, que da hora Ó Mano, bem legal essa alquimia velho Peraí, vamos pra lá Eu vou fazer também mano Tá, vamos testar em outro NPC A gente vai lá e testa O X Tá, vamos testar aqui ó O X Tá preula Cortou o NPC no meio mano Que louco Agora O C A gente faz essas caixas aqui mano De areia Ó que da hora Dá dano se pega Tentar acertar esse NPC aqui Calma aí Peraí Tem que esperar sair essas caixas aqui né Tem um boss lá em cima mano Que spawnou agora há pouco Então vamos lá A gente vai lá e testa nele Vamos lá Tô chegando É, não acertei aqui não Mas ok Eita Vamos usar aqui o C Nesses dois NPCs aqui Será que a gente vai conseguir? Nossa Vocês viram mano Matou os dois Ô louco Não Acho que só matou um mano Nossa Matou de novo Agora foi duas vezes que matou mano Vamos subir aqui Que tem um boss ali em cima A gente pode Testar a nossa Alquimia nele Enquanto não spawnar outro Spawnar outro A gente vai testar no outro também Deixa eu colocar aqui A nossa roupa O que mais Colocar isso aqui Umas pedras aqui Filosofal Isso aqui também Esta Mais aqui Beleza Acho que aqui já tá bom Vamos lá Olha ali ó A gente faz o que? A gente faz isso aqui Usa Isso aqui Beleza Eita Eita Ó Deu dano A gente vai lá e usa isso aqui Pronto Dá mais dano ainda Passa aí Pô Calma aí De novo Peraí Ajuda a subir Valeu Ó quanto de dano Deu nele Velho Fazer de novo A gente pode fazer assim Ó Ah tá Não pega aqui Tá A gente tem que ficar aqui no chão Pra fazer isso Beleza Dá nada não Toca aí Pô Ele toca Dá muito dano Nisso aqui É beleza É ruim Enquanto acontece isso É galera A gente só tem que tomar cuidado com isso Que buga A gente vai lá pro Void Então Só isso que É ruim Nessa Alquimia Que as vezes Buga A gente é jogado lá pro Void Mas de resto Aqui Ela tá bem da hora De jogar com ela Então vamos lá Será que a gente matou O Boss E eu nem vi Eu vi o Boss Sendo esmagado Agora se morreu Eu não sei não Então vamos olhar lá Pra ver se ele morreu Calma aí Ainda não spawnam o Boss Deixa eu colocar aqui Colocar tudo aqui Pronto Isso aqui também Isso aqui Isso aqui Isso aqui Vamos lá Espero que tenha matado Né mano Só o X ali Tirou bastante vida dele Né Aí segura Você pode usar O C depois Ele morreu Não tá vivo Pô louco Quanto de vida Tá Vamos fazer de novo Tá Peraí que eu tô bugado aqui Peraí que aconteceu Ah tá Usei aqui em mim Beleza Eu usei aqui Fiquei fechado aqui Mano Ó Que da hora velho Eu acho que agora ele morreu Vamos usar agora O X Olha aí Pô Calma aí Peraí Fazer de novo Isso aqui acerta Acertou Ó Que da hora mano Tem um Boss ali embaixo Que spawnou Mano Essa alquimia aqui É bem forte Peraí Sobe Ele tá aqui embaixo Pra gente conseguir acertar A gente faz assim A gente dá um tapa aqui Beleza A gente vai lá E usa esse ataque Ó o dano Toma Agora já era Mano Com certeza morreu Tomou uma só Mano Bem da hora Essa alquimia Velho Ela é forte também Só esse ataque aqui Já mata Ó Que top velho Eu gostei desse ataque aqui Que a gente faz Essas caixas aqui Que se a gente tiver na areia Faz de areia Se a gente tiver na neve Faz de neve Que é bem da hora isso Ok Então galera Esse foi o vídeo Espero que gostaram Se vocês gostaram Já sabe Deem seu like Então um beijo Um abraço E foi Então tchau E comenta aí galera O que vocês acharam Dessa alquimia Beleza Então tchau 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 Tchau